ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia prende mais um suspeito de envolvimento em assalto a banco na Compensa, na Zona Oeste da capital. Traficante Zé Roberto da Compensa vai cumprir pena em prisão domiciliar. Cheia castiga barreirinha e parintins no interior do estado. E por causa da cheia, ingredientes das festas juninas, como banana e milho, estão mais caros. E você vai ver também que muitas profissões resistem ao tempo. Costureiras, sapateiros e relogioeiros que se reinventam para continuar no mercado. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais um envolvido no assalto a um banco na Compensa foi preso. O crime aconteceu na sexta-feira passada. As imagens do circuito de segurança ajudaram a polícia a chegar até Danilo Duarte. Ele é o segundo suspeito preso. Invadimos a comunidade da Anaconda, a Ramal da Anaconda, a comunidade das luzes. E nos deparamos com mais um envolvido no roubo do Banco do Brasil na sexta-feira. Outros seis suspeitos ainda são procurados pela polícia. O assalto aconteceu na sexta-feira passada em um banco na Compensa, Zona Oeste da capital. O valor levado ainda não foi divulgado. Com Danilo, foi apreendida uma corrente de ouro que teria sido comprada com o dinheiro do assalto. A polícia suspeita que o mandante do crime seja um detento do sistema prisional do Estado. Nesse momento, ainda é cedo para afirmarmos realmente a participação de um presidiário no envolvimento do crime. Mas não podemos descartar realmente essa possibilidade. O que eles mencionam, que é um indivíduo conhecido como Tino Bala, acostumado no roubo a banco, que teria articulado toda essa ação criminosa. Durante as buscas por Danilo, em uma comunidade no Tarumã, a polícia também prendeu quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico. Ivan Mar Fonseca e Sebastião Gomes são foragidos. E com Charles Rodrigues e Rodrigo Oliveira, foram encontrados oxi e cocaína. Um homem foi assassinado a tiros em uma boca de fumo no Petrópolis, zona sul da capital. Segundo testemunhas, Melchizedec Bezerra chegou com um mototáxi na rua Leopoldo Pérez, no bairro Petrópolis, e parou em frente ao beco Almir Pedreira. De acordo com os moradores, Melchizedec foi empurrado pelo mototáxi, que atirou contra o peito da vítima. A polícia esteve no local e não quis falar sobre o caso. Melchizedec era conhecido na redondeza por assaltar e usar drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Na tarde de hoje, duas faixas da Avenida Humberto Caldeiraro, aqui na zona centro-sul da capital, foram interditadas para o serviço de recuperação de drenagem. Agentes do Manaus Trans estão no local orientando os motoristas. Os trabalhos devem ser concluídos até às 7 horas da noite. Por isso, para fugir do trânsito, é bom evitar essa via nesse início de noite. A Devisa fechou uma fábrica de polpas de frutas hoje pela manhã no Mauazinho. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Marquilze. Marcela, a divisão de vigilância sanitária intensificou as fiscalizações nas fábricas de polpas de frutas. Hoje, os fiscais receberam uma denúncia que veio aqui do Mauazinho. Eles vieram checar e acabaram interditando esse galpão. Aqui, 15 pessoas trabalhavam no processamento de frutas aí e essas polpas eram vendidas aqui no comércio local. O galpão foi interditado e o proprietário tem 24 horas para apresentar a documentação e fazer as adequações exigidas. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. A seguir, traficante Zé Roberto ganha direito de prisão domiciliar e ainda moradores de Parintins e Barreirinha sofrem com a cheia logo depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho